Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Oremos. Chegue a vossa presença, Senhor, a nossa oração suplicante. Que possamos celebrar de coração purificado o grande mistério da encarnação do vosso Filho. Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías Alegre-se a terra, que era deserto intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegrias e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Nas cavernas onde viviam dragões, crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta, em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o Seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor, seu coração. Está perto a salvação dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. Eis que vem o nosso Deus. Ele vem para salvar. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Eis que vem nosso Deus. Ele vem para salvar. O Senhor nos dará tudo o que é bom. E a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente. E a salvação há de seguir os passos seus. Eis que vem nosso Deus. Ele vem para salvar. Aleluia. 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 Eis que o Rei há de vir. Senhor da terra. Ele mesmo nos afastará o jugo do nosso cativeiro. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aleluia. Um dia Jesus estava ensinando. A sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei. E vindos de todas as aldeias, da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava ao curar. Os homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas, o desceram com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, se não Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados. Ou dizer, levanta-te e anda. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor, diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos na segunda semana do tempo do Advento e a liturgia de hoje, ou o Evangelho, melhor, nos apresenta uma das coisas mais belas neste período, que é a preparação de fato para viver um bom Natal. Preparar o coração com uma boa confissão sacramental. E aqui nós vemos todo o empenho dos amigos para fazer com que aquele que está doente também consiga. Então primeiro vamos ver algo próprio de si, para si. Porque a preparação para o Advento não consiste somente nas coisas belas, nos enfeites de Natal. Uma boa preparação consiste em boas orações, boas penitências e uma boa confissão. Sim, porque na confissão nós conseguimos colocar a justa medida da virtude da esperança em nosso Senhor. Não caímos no pecado da desesperança, do desespero, e também não caímos no outro extremo de ser presunçosos de achar que já somos salvos. A confissão coloca a justa medida para a virtude da esperança. Então, a primeira coisa é começar conosco. Porque senão, nós iremos ser tão egoístas que não iremos pensar no outro. Eis o motivo. Por que precisamos, de fato, nos preparar com uma boa confissão? Diz Ambrósio, Santo Ambrósio, Quem ama o amor perfeito expulsa o temor. O amor perfeito de nosso Senhor, que perdoa os pecados e ali purifica e mostra verdadeiramente o amor, corrigindo as nossas faltas. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, sim, fazer um bom exame de consciência. Ontem, em uma comunidade, eu falava, as pessoas têm costume de se confessar muito mais para a quaresma do que para o advento. Você vai nas comunidades, é filas e filas para a confissão. Período da quaresma. No advento, é uns gatos pingados. Nós passamos o esforço para nos preparar para uma boa confissão. E o Evangelho nos coloca de que existia um homem doente, paralítico, que não conseguia mais andar. Vejam, de que ele já não conseguia mais nem fazer as coisas por ele mais. Ele, paralítico, não conseguia se movimentar. Teve que, então, o auxílio dos amigos. O auxílio de alguns que, então, pegaram o homem com a maca e estavam levando a Nosso Senhor. Vejam que esses homens, eles tinham alguma fé de que Jesus, ele poderia curar verdadeiramente o amigo deles que estavam enfermo. Porque você ficar carregando alguém, não sabemos a estatura dessa pessoa. Imagine que fosse dois ou três do Padre José Tiago. Carregar essa pessoa, se fosse da minha estatura, tudo bem. só um carregava. Mas o homem tinha os amigos que o levavam. E não só o levavam, próximo de Jesus. Quando chegam próximo da casa, veem que existe uma grande multidão e eles fazem de tudo, já que não tem como entrar pela porta, eles fazem, destelham a casa para descer o amigo. Que grande fé destes homens de fazer de tudo para aquele amigo, mas também que grande fé daquele paralítico de deixar ser conduzido pelos amigos. Santo Ambrósio, também, ao comentar este Evangelho, Grande é o Senhor que pelos méritos de uns perdoa e cura outros. Os amigos que vão, nós conseguimos ver um pouco da dificuldade que era para aqueles homens se aproximarem de Jesus. Mas pelos méritos deles, Jesus cura aquele homem paralítico. cura não somente da sua paralisia, tanto que o Evangelho nos coloca, teus pecados estão perdoados. É tão belo ver que, sim, nós, participando desse corpo místico de Cristo, que é a igreja, Deus se utiliza muito bem dos méritos de uns em favor de outros. nós que confessamos, lutamos, pelejamos nessa terra, Deus, Ele se utiliza dos nossos sacrifícios, feitos voluntariamente, entregues voluntariamente a Ele, Ele faz grandes maravilhas. um tempo atrás, estava eu indo para o hospital aqui próximo para dar um som dos enfermos e cheguei lá para uma determinada família que tinha pedido e o médico que estava acompanhando falou, padre, tem esse daqui também, ele é católico, casado, e está prestes realmente e já morrer. Fui, dei um som, indulgência plenária, já estava inconsciente, vim para casa, depois o médico mandou mensagem falando que ele faleceu. Pelos méritos da oração de algumas pessoas, não sei quem foi, a graça conseguiu chegar na vida daquele homem para ele receber os sacramentos. Não foi a família, não o conhecia, mas a graça de Deus tocou. O sacramento foi em auxílio dele. Isso só era possível se tivesse realmente, isso foi possível porque existem pessoas que estavam rezando, sacrificando, se mortificando, voluntariamente para a salvação, não só sua, mas a salvação dos outros também. Vejam, se o primeiro passo, o padre colocou que precisamos estar em estado de graça, com a boa confissão, o segundo passo é oferecer livremente a nosso Senhor todos os sacrifícios, todas as angústias, para que ele tire os bens para aquelas pessoas mais necessitadas. Santo Ambrósio dizendo, grande é o Senhor que pelos méritos de uns perdoa outros. Jesus, ele perdoa, ele utiliza dos nossos sacrifícios, voluntariamente oferecidos a ele. e o amigo que é perdoado, que nosso Senhor fala, os teus pecados estão perdoados, não existe cura melhor do que os pecados perdoados. São João Crisóstomo comentando, sim, é mais fácil fortalecer o corpo, em comparação à alma, mas a alma é muito mais elevada, por isso nosso Senhor cura primeiro a alma. A alma é eterna. Quem dera-se todos nós nesse período cuidássemos muito bem das nossas almas para o Senhor que vem. Vem para nos visitar. Como a fé desses amigos e deste homem paralítico, supliquemos para nós essa mesma fé, que não coloca empecilho para nada, não coloca empecilho para confessar, não coloca empecilho para rezar, não coloca empecilho para oferecer ali sacrifícios para a salvação de outras pessoas. alguns falam, né, padres, é bom, né, arquidiocese ter vários padres, eu falei, sim, é bom, mas para eles serem bons padres, precisa de uma coisa, que alguém também continue rezando por eles, faça sacrifício por eles. Nosso Senhor se utiliza das nossas orações e sacrifícios. feçamos a Ele e a bem-aventurada Virgem Maria a graça desse advento ser verdadeiramente uma cura para nossas almas e que Nosso Senhor se utilize desses pequenos sacrifícios feitos voluntariamente, oferecidos voluntariamente a Ele para a salvação de outros também. É bom saber que nós temos amigos que fazemos parte do Corpo Místico de Cristo e há pessoas que estão sacrificando, rezando por nós. Façamos nós também por eles para a salvação deles. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo é isso. Abertura Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, e eu peço pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho da salvação. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho da salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar o Seu eterno plano de amor e abriu-nos o caminho da salvação. Revestido da Sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes entoemos o hino de Vossa glória, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores suplicantes, os rogamos e pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela Vossa Igreja Santa e Católica. Conceder-lhe paz e proteção unindo no seu corpo e governando por toda a terra, em comunhão com o Vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Mário e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos e filhas. E de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao Vosso serviço, por eles, nós os oferecemos e também eles os oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E elevam a voz as suas preces, Deus eterno, vive e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria e de seu Esposo São José. E também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Itadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornelis e Cipriano, Lourença e Crisógono, João e Paulo, Cosmo e Damião. E a todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, ó Pai, com bondade e oblação dos vossos cérebros e toda a vossa família. Dá-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai. Aceitar, abençoar e santificar essas oferendas, recebê-as com o sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos e levou os olhos a vós, aos céus, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deixe o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, a obulação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicantes, vos pedimos, ó Deus onipotente, que estas nossas oferendas sejam levadas à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Boa Morte Soare de França, Otto Saturnino Dias, Henrique Dias da Silva, Olegário Dias da Silva, Martinha Moreira da Silva, Maria Andrade Ferreira, Roberto Vampieri, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedem não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Agda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, a todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formado por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vossa é o reino, o poder e a glória para si. Senhor Jesus Cristo, disse-te aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Antífona da Comunhão Vinde, Senhor, visitar-nos na paz, para que nos alegremos de todo o coração na Vossa presença. Amém. 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 Oremos. Fazei que frutificar em nós, Senhor, a participação nos Vossos mistérios. Eles os levem a amar, desde agora, os bens do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Deus te sube convosco, Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Augusta Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sobre vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como um Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai vossos santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, Glorioso São José, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, São Miguel Arcanjo, Sacratíssimo Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus.